E aí pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre um livro polêmico pra mim Belo Desastre, de Jane McGuire Muitas pessoas andaram me recomendando esse livro, mas foram muitas mesmo Eu sempre ouvi falar muito bem sobre esse livro E basicamente é um livro bem clichê, que se passa no ambiente escolar Onde uma menina meio nerd é amiga de um menino meio bad boy Que é envolvido com lutas E eles vão ter um envolvimento, uma amizade, um romance Não, isso não é spoiler, porque enfim, essas histórias acontecem assim Não tem muito o que falar sobre a história O que eu vim falar aqui foi minha opinião sobre esse livro Porque talvez eu não agrade as pessoas que me indicaram esse livro Primeira coisa foi que eu gostei, eu comecei gostando muito do livro A narrativa é muito fluida E aí comecei gostando do livro, fui me personando os personagens Tava dando tudo certo, até que eu comecei a me preocupar Pela quantidade de pessoas que estavam me recomendando E pelo andamento da história Primeiro, que boa parte do livro, esse cara, o bad boy, que é envolvido com luta É uma pessoa extremamente ciumenta Até aí não temos nenhum problema, uma pessoa ciumenta Só que aí, né, em muitas cenas ele, por exemplo, bate em pessoas que olham pra amiga dele As pessoas que estão em cima dela E ele simplesmente bate nelas e está tudo ok É ok porque ele é apenas ciumento E aí começou, na minha opinião, a se configurar como uma coisa meio relacionamento abusivo, sabe? E o cara está reclamando da roupa da menina Porque está muito curta e ela não pode sair daquele jeito E algumas cenas foram me incomodando Eu não desisti do livro porque eu queria saber se no final alguma coisa iria melhorar Então faltando umas 80 páginas eu estava mesmo pra desistir Mas eu, não, vamos ver o que vai dar nesse negócio E aí, não teve, eu achei que ia ter uma melhora, sabe? De ele se tornar uma pessoa melhor, que ia pensar Só que tudo é visto como uma naturalidade absurda E aí ele é, ok, ele é só ciumento e ele é apaixonado Como muitas pessoas me falaram, ele é somente muito apaixonado Gente, isso não é paixão não, sinceramente Pra mim não se confura com paixão Eu fiz alguns comentários no Twitter ao longo da leitura E algumas pessoas falaram que existe um segundo e um terceiro livro Que meio que explicam porque ele é assim Só que eu tenho minhas dúvidas Se eu tenho interesse em ler um livro que explique Por mais que seja uma explicação Eu não sei se eu tenho interesse em esperar um outro livro Pra ter uma explicação Me chocou tanto essa já, sabe? Eu acredito que seja uma coisa que se assemelha a 50 tons de cinza Eu não li um livro, então eu não tenho como falar Mas também tem essa história de que o terceiro livro explica Por que ele é daquele jeito e por que ele é violento Mas gente, eu sinceramente, eu acho que a gente não tem que ficar justificando esse tipo de coisa Porque eu acho que acaba influenciando muita gente a achar que isso é normal e aceitar E eu não tô muito, sabe? Não gosto muito de aceitar essa situação Então eu queria que as pessoas que me indicaram Ou pessoas que gostam do livro comentassem aqui Pra ver se eu tô me equivocando Ou se existem pessoas que concordam comigo em achar que é um absurdo As pessoas acharem que é um comportamento normal Eu não acho muito que seja Mas enfim, eu acho que eu não vou agradar muitas pessoas com esse vídeo Mas eu precisava vir aqui Porque era uma coisa que tava me incomodando Então se você gostou do vídeo, dê um joinha Se você não gostou, comenta aqui embaixo Pra gente conversar sobre isso Porque eu acho que é um assunto que merece Se você quiser comprar o livro pra discutir, inclusive, comigo Eu vou deixar o link aqui embaixo Que é de muito agrado, dê, gente? Se não é inscrito ainda, se inscreve Estamos em verda, afinal de contas, então, tem vídeo aqui todos os dias Acompanha o que tá rolando por aqui Siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui E acho que é isso Valeu! E é isso, pessoal Aqui é a Carol de Elefante Literária E hoje eu vim falar sobre... Ah, eu não sei o nome do cara Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!